Eita glória, profetas de Deus! Passei outro mês, bóis do mês, grãos, batalhas de Cristo. Aqui quem vos fala é Joe, sou Joe, o profeta John Drummond. Eita glória! Meus irmãos, quero agradecer aqui a Deus, né, por ele nos proporcionar esse momento aqui para estar ensinando uma frase gospel chops muito louca, muito louca mesmo, que ele nos deu, uma frase muito da hora. Já peço para vocês, se inscrevam aí no canal, ativem o sininho, se inscrevam, irmão, é muito fácil, se você está vendo esse vídeo, já desce aí, já está aqui, já está aí na tua cara, já desce, já aperta o botão inscrever-se, nos fortalece aí. Chegamos para a glória de Deus, os 12.200 e talalá inscritos para a glória do Senhor Jesus. Cada vez que esse canal cresce, é muito bom, porque vidas estão sendo alcançadas pela palavra, pelos louvores que nós postamos, pelos conteúdos baterísticos e tudo para a glória de Deus. Já deixa o like aí, compartilha o vídeo, tá? Vou deixar os meus Instagrams na descrição e nos comentários fixados. Vamos lá, me siga no Instagram, principalmente no Instagram do John Drummer, que lá eu posto muitas coisas relacionadas ao meu dia a dia. Então se você quer saber, ah, como é que é o dia do profeta John, só lá, fácil, me siga no Instagram. Eu só peço o seguinte, o meu Instagram, esse do John Drummer, ele está com um rubizinho, então não são todos os perfis que eu consigo seguir, mas aqueles que eu consigo, eu sigo de volta, beleza? Comentem aí para aulas, me chame aí no zap, que eu vou deixar na descrição e no comentário fixado. Aulas estão com um valor muito bacana, nas aulas nós aprendemos grooves, ritmos, frases gospel chops, frases lineares, exercícios, técnicas de pedal, um monte de coisa bem bacana, beleza? Cinco aulas mensais, cinco vídeo-aulas mensais, fechou? É mais, vamos aprender essa frase muito louca, profetas. Vou tocá-la para vocês entenderem como é que ela é. Então... Tchau, tchau. Oh, Glória! Como é que funciona essa frase? Ela sai no E do tempo 4. Para ela ficar com a sonoridade legal, nessa velocidade aqui, esse groove, se eu não me engano, eu estou tocando ele a 60 bpm, tá? Mesmo que eu não esteja com o metrônomo, mas eu estava ensaiando agora há pouco para ensinar para vocês. Vamos lá! A frase, ela sai no E do tempo 4. Então você está 1, 2, 3, 4, E. Quando sair no E, você vai fazer 4 singles. 2 na caixa, 2 no surdo. Então no E, você dá uma abertura no chimbau. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. Entendeu? Antes de passar a primeira parte, eu vou fazer o inverso. O lance do cross-hover. O que é cross-hover, João? É mão cruzada, tá? Mão cruzada. Como é que vai ser esse lance da mão cruzada? Quando a gente fazer isso daqui, ó. Esse lance de você cruzar a mão e atacar no chimbau, você vai fazer por 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5 vezes, tá? Como é que vai fazer esse lance da mão cruzada? Você vai dar hino, né? Eu vou simplificar aqui. Você vai fazer hino e voltando, né? Cruzando a mão e com a mão aberta. Pra ir, você vai fazer direita, esquerda, surdo. Tá? Então, ó. Fácil. Direita, esquerda, surdo. Cruzou. Direita, chimbau. Esquerda, surdo. Voltou. Direita, surdo. Esquerda, chimbau. Acabou. Esse é o lance da mão cruzada. Esse é o lance da mão cruzada. Mais simples. Direita, esquerda, surdo. Cruzou. Direita, chimbau. Hi-hé. Esquerda, surdo. Voltou. Direita, surdo. Esquerda, chimbau. Então, é um ciclo. Você repete. Se fosse pra terminar, ela terminaria assim, ó. Então, por exemplo, eu quero fazer uma mão cruzada atacando o chimbau com o bumbo. Mas, voltando à nossa frase. Você vai fazer isso por cinco vezes. Então, ó. Direita, esquerda, surdo. Cross, hover. Direita, chimbau. Esquerda, surdo. Abriu. Direita, surdo. Esquerda, chimbau. Você vai fazer por cinco vezes, mas você não vai fazer assim. Você vai atacar pra dar aquele molho, sabe? Aquele gru, aquele gosto do chobos do manto, sabe? Então, você vai fazer assim, ó. Quando você for tanto com a mão esquerda, tanto com a mão direita como com a esquerda, você vai atacar com o bumbo. Então, ó. Entendeu? Mais uma vez, lento. Entendeu? Cinco vezes isso. Depois que você fez isso, vai fazer double. A terceira parte. Double, surdo. Caixa, bumbo. Então, ó. Aí você vai fazer surdo, chimbal, bumbo. Então, ó. Surdo, chimbal, bumbo. Então, ó. Aí você vai fazer surdo, caixa, caixa duas vezes. Então, ó. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você não tiver fé que você vai ter a sua família salva, que Jesus vai fazer uma obra na sua vida, se você tem dificuldade para tocar, se você não tiver fé que se você estudando, você vai conseguir tocar bem e vai ter um som do Senhor, você não vai agradar a Deus. Então, eu quero deixar essa palavra para o seu coração. Então, nesse dia, tenha fé que Deus vai fazer o melhor para a sua vida. Sem fé é impossível agradar a Deus, tá bom? Então, vamos lá. Vamos fazer esse esqueleto de novo, que é o mais difícil, o mais chatinho, tá? Aquela parte do... Nós já entendemos. Depois que fez toda essa sequência de cinco vezes, a gente vai fazer double, caixa, double no surdo e caixa. Beleza? Morou? Ó. Com o bumbo. Aí fez isso, surdo, hi-hat e bumbo. Então, ó. Vamos lá, mastigado. Depois que fez... Aí vai fazer... Nessa sequência. Surdo, caixa, bumbo. Uma tercina. Beleza? Então, surdo, caixa, bumbo. Surdo, caixa, bumbo. Por duas vezes. Então, vai ser, ó. Aí volta no chimbal. Aí volta no chimbal. Acabou. Aí ataca com dois... Bumbo. Depois que você voltou pro chimbal, você vai fazer mais uma caixa. Bumbo. Então, vai ser, ó. Depois que você fez, ó. Aí acabou. Beleza? Então, vamos lá. Ela tocada no pop, né? No pop rock, você vai sair no tempo 4 também. Mas só que ela fica lenta. Então, vai ser, ó. Música Música Agora, no black No black, dá pra você fazer também Entenderam? Então dá pra você tocar no black E no pop Ambas saindo no tempo 4 Então fiquem com essa frase Fiquem com ela É uma frase muito bacana para vocês fazerem Uma frase muito legal Como ela é uma frase longa E difícil, eu vou passar mais uma vez Ela lenta Então vai assim E aí 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 Entenderam? É nóis Fui, profetas Acabou te operando com o Joe Estudem essa frase Marquem no Instagram Me sigam no Instagram E é nóis Fui, valeu É nóis Profetas Eita glória Fui E aí